Música Em Campina do Monte Alegre, um gato choca ovos da galinha caipira. O nome do gato é Chiquinho. Hoje dia 9 de agosto, o gato não sai do caminho da galinha. Ele adotou os ovos. Chiquinho é o nome dele. Uma cena muito curiosa em Campina do Monte Alegre. Uma cena muito complicada. Aqui uns dias, vai sair os pintinhos. Chiquinho, chiquinho. Chiquinho, chiquinho. De patamar uma bata. Música Aí sim Tá bom Quando tiver os pintinhos eu volto a filmar Agora eu vou mostrar da vez passada Os ovos que o gato já chocou E os pintinhos já estão grandes Vou voltar lá no outro galinheiro Que esse mesmo gato chocou os pintinhos Atenção Vou mostrar lá Esses pintinhos aqui Foi o gato que chocou Aqui ó Ficam eles Só que eles estão piando Não estão miando hein gente E esses são Foi o gato que chocou E o gato lá que está Tô lendo Tá bom Tá bom Tá bom